E hoje é o Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca. A missão desta data é conscientizar a população internacional sobre o processo de desertificação e os efeitos negativos que a seca pode provocar em nível regional e mundial. Entre fevereiro e março deste ano, a área com seca do Piauí diminuiu de 62% para 56% de acordo com o Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Essa é a menor área com o fenômeno no Estado desde maio de 2023, quando houve seca em 29% do Estado. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com a Auditora Fiscal Ambiental da SEMAR, Aline Araújo. Seja bem-vinda. Bom dia para a gente falar a respeito desse assunto, que é um assunto importante. A gente sabe que quando se fala em seca, é um trabalho que é feito diariamente em nosso Piauí. infelizmente tem essa característica em algumas regiões e é algo que precisa realmente ser trabalhado, existe política pública, porque é um pessoal que realmente fica desassistido, ou melhor, sofre a intensa seca ao longo de períodos, em específico aqui no nosso Estado. Bom dia. Bom dia, Três. Um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema. O Estado do Piauí, ele é um daqueles que é afetado pelo processo de desertificação, além de áreas suscetíveis à desertificação, nós temos o núcleo de desertificação de Gilboés, mas também um núcleo que está em estudo, que é o núcleo de desertificação de São Raimundo Nonato. A professora Cláudia Sabó e o professor Francili têm avançado nessas pesquisas, identificando esse novo núcleo de desertificação, o que acende um alerta para a gente, com certeza. É um processo irreversível, é um processo natural e é uma dinâmica natural do próprio ambiente, relacionado com o clima, com o solo, com as características ambientais mesmo daquele ambiente. O desafio, enquanto políticas públicas, é fazer com que a gente possa conviver com esses espaços, com esse desafio das mudanças climáticas, das áreas em processo de desertificação, áreas suscetíveis à desertificação também, e também a convivência das pessoas, do ambiente, com os efeitos e a redução da água disponível, ou seja, a seca. Então, é um problema que está aí, é um problema que nos desafia, enquanto órgão gestor dos recursos naturais no Estado, e desafia todo mundo, toda a sociedade. A gente não consegue fazer isso sozinho, a gente precisa da parceria da população. Então, com certeza, a gente tem que aprender a conviver com esse ambiente desafiador, no âmbito das mudanças climáticas, mas também fazer com que a sociedade se sinta parte desse processo, fazer com que ela possa melhorar esse convívio dela nesse ambiente. Tem regiões aqui no nosso Estado que são mais afetadas. Você já citou Gilboés, São Raimundo Donato, São regiões que fazem parte ali de semi-área do Piauíense. Exatamente. Gilboés ali tem influência de um clima tropical subúmido, onde há uma quantidade de chuvas, mais uma quantidade de chuva irregular. Mas a região de São Raimundo Donato, Picos, são áreas de clima semi-áre do mesmo. Então, o desafio é realmente conviver com esse espaço de aridez. O fato é que tem menos chuva, e as chuvas que acontecem, acontecem de forma muito irregular, torrenciais e muitas vezes causam mais prejuízos do que benefícios. Hoje fala-se nessa questão das mudanças climáticas e tem territórios que são muito afetados. Para o nosso Estado, por exemplo, a gente já espera um BR-Obró mais cedo, mais quente. E isso, toda essa caracterização, dificulta ainda mais para essas regiões que já são marcadas naturalmente pela CIC. Com certeza. É um desafio ainda maior. Redução de chuvas e quando elas acontecem, acontecem de forma muito intensa. A gente está vendo aí o Rio Grande do Sul, presenciamos isso. Então, a tendência é essa, no contexto das mudanças climáticas, de que esses eventos extremos aconteçam de forma mais intensa e nos cause mais prejuízo, com certeza. Para esse ano, o que a gente pode esperar de movimentação do Estado para essas regiões em específico? Olha, a gente tem uma série de ações já em execução. Nós estamos aí num processo de atualização do nosso programa de ação de combate à desertificação no Estado. Quem está elaborando essa atualização é o Instituto Federal, porque a gente não consegue fazer sozinho, enquanto órgão governamental. A gente precisa desses parceiros da academia. Então, o Instituto Federal é nosso parceiro na atualização desse programa de ação. Nós temos também o ProVerde, que faz aí a distribuição de mudas, no sentido de dar à população a possibilidade que ela possa plantar nos locais ali que ela perceba que haja necessidade, que são áreas degradadas. Nós também temos aí, no contexto desse programa de atualização, da atualização do programa de ação de combate à desertificação, a gente está com a consulta pública aberta, para que toda a sociedade possa contribuir de forma efetiva com esse programa, que tem como objetivo a gente estabelecer metas, programas, ações que possam ser implementadas no território, para que, de fato, a gente possa conviver de forma harmoniosa com isso. Mas a gente precisa da sociedade, para que a sociedade possa contribuir. Nós também temos aí parcerias com o Ministério do Meio Ambiente, a gente tem realizado eventos nos territórios, conversando, dialogando com a população sobre os seus anseios, as suas contribuições diante desse contexto. Nós temos aí uma parceria também com instituições não governamentais. A Caritas vai realizar aí um programa, um projeto, vai executar aí um projeto em parceria com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura. Nós somos parceiros nesse projeto também. Então, muita coisa está acontecendo, de modo que a gente possa possibilitar, fazer com que a sociedade possa contribuir com esse processo, no sentido de nos ajudar a conviver com esse ambiente, mas também que o Estado possa se fazer presente diante disso. Então, a gente está aí nos territórios, dialogando, conversando. Nós temos parceria com o PNUD também, na execução de alguns projetos na área de educação ambiental. Tudo no sentido de construir um caminho em prol da sociedade que está mais vulnerável, como você colocou no início. Aquela sociedade mais vulnerável nesse contexto. Para a gente finalizar aqui, eu acho que a mensagem mais importante no período crítico que estamos entrando aqui é essa questão dessa tradição das queimadas. É algo que, quando junta com a seca, é uma combinação desastrosa. Com certeza, com certeza. Existe aí a possibilidade, a legislação permite o uso do fogo em algumas situações muito específicas, mas hoje em dia a gente tem tecnologias que são muito mais eficientes. O uso do fogo é benéfico em algum momento, mas a longo prazo pode prejudicar o solo, causa a degradação do solo. E isso, com certeza, a longo prazo prejudica sobremaneiras as produções agrícolas. Então, a gente não incentiva, embora há uma possibilidade de utilizá-lo. Mas existe aí, se for utilizar, se não tiver como não utilizar, tem que se fazer a solicitação de autorização de queima controlada junto à SEMAR. E aí, a partir de uma análise, a gente autoriza ou não a depender das características do contexto e daquele momento mesmo. Em anos anteriores, nós, inclusive, tivemos aí decretos dos governadores anteriores que proibiam, de fato, a queima exatamente por conta disso. Então, a gente não incentiva, mas se não tiver como evitar, que faça da forma correta, a SEMAR está aqui para fazer essa análise e possibilitar isso de forma correta, de forma adequada, conforme os limites que a gente entende que são possíveis de ser realizados. Mas o quanto antes a população, a gente sabe que é uma questão cultural o uso do fogo, mas o quanto a população tiver consciência de que ela causa mais prejuízo a longo prazo do que benefícios, a gente vai ter esse desafio ano a ano. A SEMAR tem feito aí a qualificação das brigadas de incêndio, em casos de incêndios que ocorrem inevitavelmente. A gente tem fortalecido isso, as brigadas municipais de incêndio, a SEMAR está qualificando esse pessoal. Também munindo de EPIs, equipamentos de proteção individual para essas brigadas de incêndio. Mas a gente precisa da população, que a população se conscientize de que o uso do fogo não é a única alternativa. Existem outras tecnologias hoje possíveis de serem utilizadas para manejar o solo e preparar o solo para as produções. Bacana. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos. Você é sempre bem-vinda a voltar para falar desse assunto, de outros assuntos. Um excelente dia. Obrigada. Bom dia. Obrigada novamente. Essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, arrobaobgmanham.pi